O povo de Deus cercando todos os hospitais da cidade, as entradas e saídas da cidade, santificando a cidade. Eu creio que há mais do que as autoridades estão fazendo, e os médicos estão fazendo, a igreja entrando com essa ação, essa onda vai baixar no nome do Senhor Jesus. Nós vamos glorificar e dar testemunho. Porque o Senhor falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes prevalece contra o médico, contra a autoridade, porque nós largamos os médicos sozinhos, as autoridades sozinhas, em vez de ajudar, estar do lado e ficar criticando, censurando, porque alguém morreu, e culpando A, B ou C. Mas é hora da igreja, a igreja tem que cumprir o seu papel, tem que estar cultuando, guerreando espiritualmente, com sinceridade de coração, e o lugar da igreja está, não é dentro de estúdio, nem dentro de templo. O lugar da igreja está, é no templo para ser motivada, no estúdio para ser motivada, mas ela precisa ter, o máximo que ela tem de culto é uma hora, hora e meia, e o restante do dia, o que ela não está dormindo, ela tem para poder falar de Jesus, para ser luz brilhando, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mas não apagar a sua luz. Deus tem mandado dizer que Ele quer uma igreja assim, uma igreja que cultue no templo, que cultue no estúdio, mas que entenda que a principal missão dela é na rua, é cercano dos hospitais. Nós temos um dever, nós estamos em débito, nós estamos em falta, nós não temos visto, os demônios, satanás, estão deitando e rolando nos estacionamentos dos hospitais, os médicos que estão lá dentro, trabalhando, feito condenado, alguns até morrendo, dando a vida para salvar vidas, e as autoridades fazendo o que não pode, e o povo murmurando, e às vezes até crente e pastor murmurando. O Senhor mandou repreender esse espírito de murmuração, que é pior do que esse Covid aqui, e invocar um espírito de adoração, de intercessão e de guerra espiritual. Nós precisamos deixar os médicos, eu não posso entrar na UTI lá dentro, porque é só médico, enfermeiro tem que entrar lá, e as autoridades constituídas, e quem manda no hospital, é realmente as autoridades constituídas, mas como igreja, nós mandamos aqui fora, nós precisamos cercar os hospitais, e nas entradas e saídas da cidade, no aeroporto, no porto, em todas as entradas e saídas, a igreja precisa, dia a noite, noite e dia, ir nos seus carros, erguer a mão, e dizer para esse vírus, que ele tem que ir embora, e dizer para Satanás, que Manaus não é uma cidade de morte, nós precisamos ajudar as autoridades, e ajudar também os médicos, a tirar Manaus, dessa coisa terrível, dos jornais, das páginas dos jornais, com uma cidade que está ruim, e pior para se viver, Manaus vai ser limpa, Manaus vai ser uma referência, porque a igreja vai se levantar, para se colocar ao lado das autoridades, porque não adianta nada orar, jejuar e guerrear, se não cumprir aquilo que é recomendado, e que tem que ser feito realmente, então nós vamos fazer tudo que tem que ser feito, mas mesmo assim, como o demônio é sem vergonha, Satanás é sujo, ele não quer, ele quer perturbar as pessoas, mesmo praticando todo o protocolo, ele quer continuar com essa tormenta, sobre nossa vida, essa perturbação, e nós vamos mandar que ele, de Manaus, ele respeite Manaus, Manaus tem um povo que adora a Deus, Manaus tem um povo que serve a Deus, Manaus tem uma igreja viva, é poderosa, às vezes durmente, é verdade, durmente, não podemos negar, é, a igreja que as pessoas vivem de tradição, não, o que que você é, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou católico, eu sou da Restauração, eu sou da Prepte, mas faz o que? Eu tenho carteira de membro, eu tenho, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, eu vou para o meu, mas faz mais o que? Nada, quantas vezes ora por dia? Quantas vezes viajou por dia? Quantas vezes pega o carro que Deus dá, vai para o circo, vai para o mercado, alguns vão até para o cinema, vão para o culto até, e esse carro fica parado o resto do tempo todo em casa, e o tempo que tem, será que a igreja está saindo para poder guerrear, as famílias inteiras dentro do carro, nos pontos estratégicos da cidade, para estacionar no estacionamento do hospital, com vidro fechado, é claro, para não correr risco de contaminação, e erguer a mão, direção aos apartamentos dos hospitais, onde eles estão lá, e guerrear, isso, quem tem que fazer é a igreja, não é um médico, nem são as autoridades, porque o senhor, ele falou o seguinte, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, glória a Deus, quem está aqui, quantos creem no poder da palavra de Deus, diga glória a Deus, dê um aplauso, glória a Deus, está na palavra, está na palavra, está na palavra, a maior luta nossa, sabe qual é, é fazer a igreja acreditar, que tem uma ruma de crente morto, anêmico, pacato, que a gente fala sobre guerra, sobre as coisas, e a pessoa não reage, a pessoa acha que é normal, a pessoa acha que, que Deus não tem mais poder, a pessoa acha que Deus, Deus não pode mais agir, falta a igreja, colocar um sangue novo na veia aqui, um sangue vermelho, um sangue de Jesus na veia aqui, e tirar essa porcaria, desse sangue podre, entende, anêmico na veia, crentes que não oram, crentes que não creem mais no poder de Deus, crentes que não creem mais em milagre, crente que não jejua, crente tradicional, crente tradicionalista, crente que vive de carteira de membro, crente que vive de dadismo, crente que vive, vive de, na costa dos outros parasitas, vive de pedir oração dos outros, mas que não oram, mas que não guerreia, crente que fica em casa só esperando, comendo só porque tem televisão, se alimenta não vai mais, nem dá tempo, e o pior, que não sai para guerrear, a cidade está entregue na mão de bandido, está entregue na mão de pai de santo, está entregue na mão de tudo quanto não presta, está entregue na mão de vírus, está entregue na mão de tudo, e não tem um que a gente veja, ao redor dos hospitais, cercando e guerreando espiritualmente, estendendo a mão, levantando as mãos santas para guerrear, o senhor tem falado muito comigo, minha esposa sabe disso, tem me acordado de madrugada, essa madrugada mesmo, postei um vídeo aí, em que eu não dormi direito, e ontem eu estava em casa, minha esposa sabe, de repente me deu uma incomodação, recebendo notícia de, morreu fulano, morreu beltrano, faz a cerimônia da esposa de um pastor, faz de outro, e aquilo querendo oprimir você, digo, o que rapaz, sangue de Jesus, tem poder, peguei minha esposa, ela prestava, ficar em casa, minha filha, eu vou sair, botei a roupa, e botei a roupa de guerra mesmo, quem viu o meu vídeo, postei dois, aquilo não foi para ver, nem sabia o que eu fui fazer, eu saí, meu Deus, me dá a tua direção, quando eu saí, que peguei o carro sozinho, aí Deus me disse, eu quero que você cerque todos os hospitais, onde está o maior foco desse negócio aqui, para orar, você vai fazer, vai orar, eu saí lá, só eu, só eu e Deus, incomodei nem o pastor Magno, nem ninguém, porque eu não sabia, não sabia para onde eu ia, Deus mandou eu sair, mandou eu botar a gravata, mandou eu botar a camisa maior comprida, o paletó, e quando eu fui entrar no carro, porque guerra é assim, aí o Senhor disse, tira o paletó, coloquei, coloquei cruzado lá no banco do carro, porque eu não sabia para o que era, e pronto, o primeiro hospital foi o 28 de agosto, parei ali, fotografei, só para motivar o pessoal, estendi as mãos, comecei a chorar, e repreender aquele espírito de morte, e proteger os médicos, proteger todo mundo, dali eu fui bater, lá no hospital Getúlio Vargas, passei pela frente ali, na Bolevar, na frente da Samel, e depois fui lá para o Getúlio Vargas, depois fui para Santa Júlia, por frente e por trás de Santa Júlia, desci do Santa Júlia, fui bater no hospital Rio Negro, por frente e por trás, no São Lucas, parei no meio do povo ali, dentro do carro, com o vidro fechado, glória a Deus, as pessoas olhando, depois fui lá para a parecida, por São Lucas, e lá do São Lucas, passei na frente daquele hospital fechado, que a Fameto comprou agora, a antiga Santa Casa de Misericórdia, o Senhor ajuda, que abra esse negócio aqui, atenda o povo, está tudo lá, jogado, e eu vi pela fé, aquele hospital sendo erguido, para ajudar a atender, no nome de Jesus, e de lá fui para a frente da Beneficiente Portuguesa, passei por trás, passei ali onde era, até a Amazônia, na frente da Sammel, aí depois voltei de novo pela Jaquina Buco, passei na frente da Beneficiente Portuguesa, na Sammel, glória a Deus, aí peguei, fui descendo por ali, e passei na frente da clínica, na frente da Apivida, onde era a antiga Unimédia, ali no hospital do Rio Amazonas, das crianças, orei, depois passei na frente da clínica Shecap, daquela saúde da prefeitura, unidade da Ilha de Anó, depois fui, e fui passando, passei na frente de um condomínio de prédio, onde morreu uma família quase que toda, da nossa igreja, que morava naquele lugar ali, eu orei para Deus proteger os membros da família, que ainda restam, e depois dali, eu fui para o João Lúcio, orei pelo João Lúcio dos adultos, orei pelo João Lúcio de crianças lá também, passei por frente da maternidade aqui, esquecendo da Balbina Mestrinho, orei, passei por frente da maternidade Ana Braga, orei, depois parei na frente do Platão Araújo, que tinha lá uns seis irmãos da igreja, entre os quais o Cláudio Rogério, tinha lá o pastor que faleceu, aí o pastor Paliano, Edvão Paliano, estendi ali para o Platão Araújo, aí teve uma certa hora, os carros buzinando, não estava nem aí, quando eu me deparei, eu estava parado quase no meio da rua, orando lá e fotografei, pronto, depois voltei de novo, aí dali subi, passei por um bocado de igreja nossa, e de lá fui para o Francisca Mendes, orei pelo Francisca Mendes, e de lá desci, fui bater, por fim bati no Delfina Aziz, passei no Francisca Mendes, entrei lá, entrei, não queria deixar entrar no estacionamento dos médicos, eu falei para o segurança, que eu quero mandar um abraço disso, para ele que quer mandar hoje, meu amigo, deixa eu entrar aí dentro, porque você está vendo aqui, eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou um pastor, que eu saí da minha casa, poderia estar no público da minha igreja, mas Deus me mandou, eu saí para fazer um trabalho, que eu nem sabia o que era, eu estou terminando aqui, Deus me mandou eu entrar aí dentro desse estacionamento dos médicos, para repreender o espírito de morte, sobre a vida dos médicos aqui, deixa eu fazer meu trabalho, faz o teu, eu não vou roubar nem matar, ele deixou eu entrar, eu orei ali, depois perguntei, onde é que estão os pacientes mais crônicos de Covid, aqui nesse hospital, ele disse, pastor, aí foi quando eu vi o camarada, estar com os olhos vermelhos, já ele interessado, pastor, vai ali, olha ali, ali é a entrada, aí ele disse, ali por trás é a saída, eu digo, onde é que é o necrotério aqui, onde é que tem a entrada, o pessoal entra com vida e sai morto, onde é que é a desova aqui, ele mostrou lá, é ali, aí tem até uma ambulância lá, está esperando, está trazendo uma, está esperando, não sei o que falou, eu fui para lá, estava enseguelhado, aí fui lá por trás, estendi as mãos para os apartamentos, e foi um negócio, tinha um pessoal do carro do lado, quando viu eu estender a mão, não sei se era crente, estendeu também, eu vi que queria conversar comigo, quando vieram querer conversar comigo, eu digo, não, eu tenho uma missão, eu não posso conversar com ninguém, saí, fui, Deus foi me guiando, foi o que gerou aquele vídeo, que está aí nas redes sociais, e o senhor disse, eu preciso que você levante a minha igreja para fazer isso, glória ao nome do senhor, porque o dia que a minha igreja toda, toda, toda entrar nos carros, diga para a minha igreja, que eu não dei carro, não dei moto, não dei aplicativo, para as pessoas verem de luxo, trocando de carro, é para colocar a família dentro do carro, e sair e fazer um cruzado de guerra espiritual, no céu dessa cidade, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu descerei, e sararei a sua terra, diz o senhor Jeová, foi isso que Deus mandou eu falar, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, está na mão da igreja, pesado o fardo, para o governador, para o presidente, tudo, porque às vezes a própria igreja, joga isso sobre ele lá, e não compra o seu papel, papel espiritual, eu preciso de músicos, eu preciso de louvor, eu preciso de câmera, eu preciso de gerentes, que sejam apaixonados por vida, e que estejam enciumados, desse estrago, que Satanás está fazendo em Manaus, para se levantar, aleluia, levantar, e repreender esse Espírito Misericórdio, e essa madrugada, o senhor me falou, o meu povo precisa confiar mais em mim, eu preciso menos de crente formal, de pastor formal, de obreiro formal, pessoas pesadas, sem propósito, cansadas, que acreditam mais na força de um vírus, no poder da morte, do que se a igreja levantar, jejuar e orar, que Deus vai usar o bisturi do médico, a máquina de oxigênio, Deus vai intervir nesta situação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, sair da acomodação, pastores acomodados, obreiros acomodados, crentes acomodados, aleluia, queria perguntar, se aqui nesse estúdio, tem alguém que deseja pedir de Deus, pedir perdão pela acomodação, dizer Senhor, seja, eu não vou ter medo, de ser contaminado, com esse vírus, eu vou tomar, o cuidado devido, de preservação, mas eu vou sair, com minha esposa, com meus filhos, com a minha família, e se não puder, com dele, com um companheiro, de oração, e eu vou sair, eu vou cruzar esta cidade, e se todos nós, a nossa igreja tem milhares de carros, o que Deus está sonhando, é ver essa festa espiritual, de milhares de carros, dia e noite, cruzando o Manaus, cercando os hospitais, e botando esse vírus, para o lugar que é dele lá, Deus, das crentas, e a glória e glória e glória e glória, o Espírito Santo, e a glória e glória e glória, a glória e glória e glória, Aleluia, 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 aleluia.